Refletiu a luz divina Dentro do seu esplendor É no reino de Oxalá Aonde há paz e amor Os que refletiu na terra Os que refletiu no mar Os que vêm lá de Aruanda Para todo iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Refletiu a luz divina Dentro do seu esplendor É no reino de Oxalá Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que vem lá de Aruanda Para todo iluminar Para todo iluminar A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá